Vamos atravessar Goiânia até o setor sudoeste e foi em meio a um problema de saúde que a Célia Beatriz encontrou o caminho para o sucesso profissional Hoje, ela administra a Academia Curvis no setor sudoeste, uma franquia que é sucesso em mais de 70 países Depois de diagnosticar um problema na coluna Célia Beatriz decidiu reagir e mudar sua rotina para melhorar sua qualidade de vida Eu tenho problema de coluna, tenho problema de nervo ciático Eu tinha ido ao médico, um ortopedista E assim que eu entrei no consultório com muitas dores ele me falou, pega essa caixinha de remédio vai para casa, toma e vai chorar Porque você vai me falar que você não tem tempo para fazer atividade física Eu conheci a Curvis através de uma amiga que um dia retornando de férias chegou muito empolgada contando a novidade que ela ia montar uma empresa, uma academia feminina que em 30 minutos as mulheres poderiam fazer o fortalecimento muscular com trabalho aeróbico simultâneo otimizando bem o tempo Aí eu percebi, gente olha que legal, essa academia eu vou poder participar O que não imaginava é que através dessa atitude ela estava dando o primeiro passo rumo ao sucesso empresarial Apaixonei pela ideia e valeu a pena Depois de alguns meses a gente comprou a franquia O Clube Sudoeste foi inaugurado em dia 8 de janeiro de 2007 Nós estamos aí quase seis anos e meio de funcionamento e é algo que vale a pena Célia buscou informações mais precisas sobre a Curvis e logo descobriu que se tratava de uma empresa séria que nasceu nos Estados Unidos e já estava no mercado desde 1992 e atualmente é sucesso total em mais de 70 países Nós mulheres merecemos um lugar especial um lugar diferenciado para cuidar da saúde e da aparência A franquia ela co-iniciou em Huey com os Estados Unidos que é uma cidade interiorana e os equipamentos foram estudados e projetados para anatomia e fisiologia feminina pela Universidade de Baylor que até hoje continua fazendo pesquisas e aprimoramentos A Academia Curves oferece um circuito completo onde as mulheres em 30 minutos faz o aquecimento o fortalecimento muscular e o trabalho aeróbico simultâneo em função dos equipamentos que são hidráulicos e duplamente positivo faz o resfriamento e o alongamento Então, um dia que a aluna malha na academia ela faz o circuito completo Por isso que não há necessidade de ela vir todos os dias na academia Três vezes por semana ela tem 100% de aproveitamento Nós temos o Shiban, que é um sucesso mundial que é um mix de ritmos que é dado duas vezes por semana para as nossas alunas onde elas fazem o trabalho com dança que é muito importante porque potencializa o trabalho aeróbico Nós fizemos o lançamento do Body Combat que são movimentos de lutas onde as mulheres vão potencializar o trabalho aeróbico e o trabalho de força Na Curves você ainda pode contar com um conjunto de ferramentas online como apoio nutricional Portão Mais Curves, para que ele serve? Ele serve para as nossas alunas fazer um acompanhamento nutricional online Ele não vai substituir uma nutricionista nem um nutrólogo Mas ele vai dar ideia para as nossas alunas do que é uma alimentação saudável Quando elas cadastram o diário de calorias elas vão poder perceber onde elas estão errando O resultado de todo esse trabalho é o impacto positivo não apenas na saúde física mas também no bem-estar, autoestima e na qualidade de vida das mulheres Quem faz, aprova Passei a ter mais disposição para estar fazendo as minhas atividades diárias O meu estresse, ele vai embora nas atividades da Curves porque além das atividades do circuito, as atividades aeróbicas por meio do chibã e do Body Combat também auxilia nesse desestresse A saúde, a questão da saúde, né? Porque a disposição está diretamente ligada com a saúde e melhorou a saúde de maneira geral Aliviou o estresse, até alguns problemas físicos mesmo dor de cabeça, dores na coluna, dor aqui, dor acolá melhorou bastante mesmo